A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, espera aí! O que é? Eu não estava a dormir depois não. Queres-te que responda? Sim. Tens que ser tu a perceber tudo. Se eu não estiver a dormir, o que é que se passa? Pensa. E tu? O que pensas que és tudo? Nada. O problema é precisamente esse. Não há nada para pensar. Eu não olho para a estrada como um terrível que ela não cove. E tal como ela, também os meus pensamentos ficaram aqui ao cateuário. Sabes que eu às vezes penso como seria se nós estivéssemos aqui? Como seria? Seria diferente. Olha, Mike, o quê? Como é que o seu propósito encaixa aqui nesta reflexão sobre o tempo? Eu acho que é um bom tema. Eu acho que nós tivemos tivemos sorte no tempo deste mês. Porque o tempo acaba por ser um conceito. Um conceito para toda a gente. Todos nós vivemos dentro do tempo. Portanto, a peça trata-se exatamente disso. Nós procuramos, e eu penso que o autor também, quando escreveu a peça, e nós como atores procuramos transmitir ao público a mensagem que é preciso ou que é necessário dar um valor ao tempo. Acho que cada um espectador que sai desta sala fará a sua impressão, não é? Do tema e da peça que viu. Isto acaba por ser uma peça que brinca muito com isso. Com o som de tempo. Nós acabamos por estar a trabalhar por toda esta ideia. do que é que são os tempinhos e o tempo e o curto e o longo. Tchau.